O que é o Museu Nacional? 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 Eu achei muito legal, por um lado, muito bacana do representante político do Rio se preocupar com a recuperação do que foi perdido, mas, por um outro lado, eu achei muito grave a ingenuidade dele, mesmo que com boa vontade de fazer isso. A grande questão do museu ter pegado fogo e sido quase completamente destruído não é o prédio-museu. O prédio-museu é apenas uma única coisa ali dentro de 20 milhões de coisas que foram destruídas. Para dar um exemplo, eu percebo que não é uma coisa só dos políticos, mesmo quando tem boa vontade de ajudar, é uma coisa do povo brasileiro que talvez uma boa parte das pessoas não tenha entendido a gravidade disso. Às vezes o acadêmico fica muito alienado e nós temos grandes divulgadores de ciência no país e de história, mas ainda não é o suficiente para chegar no povo, nas pessoas. Então, eu vou fazer uma metáfora aqui, senhor perfeito. Imagine, o senhor vai fazer uma festa na sua casa de ano novo, uma festa muito legal, uma festança para celebrar o ano que passou e você chama todos os seus parentes, todo mundo que você gosta, seus melhores amigos. Todo mundo resolve fazer na sua casa nesse período. Está todo mundo na sua casa, aí pronto, faltou carvão para fazer o churrasco. Aí você sai e vai atrás de um carvão para fazer o churrasco. Quando você está voltando para a sua casa, você vê a sua casa pegando fogo com todo mundo lá dentro. Com todo mundo lá dentro. Você entra em desespero porque está seus filhos, sua família, todo mundo morrendo lá dentro. Seus amigos, todo mundo que você mais gosta. Fora os seus bens. No dia seguinte, vem o representante da sua cidade e fala que vai reconstruir as paredes da sua casa e botar a sua casa em pé de novo. Como o senhor se sente? Reconstruir a sua casa vai resolver a perda? Não, né? Agora imagina 20 milhões de peças importantes. Eu não estou querendo dizer que uma peça vale mais do que a vida de uma pessoa. O que muitas peças falam em vida de muitas pessoas. Muitas pessoas viveram e morreram para construir aquilo ali. Morreram de doença, de malária no meio da selva. Morreram de batida de carro. Morreram de doença de chagas. Mas viveram e morreram no estresse para conseguir construir aquilo ali. Então, sim, vale a vida de muita gente aquilo ali. É uma tragédia como se estivesse... É o 11 de setembro da ciência do Brasil. Então, não basta só reconstruir o palácio. Agora, não só na instância da prefeitura, mas na instância federal. Governamental e federal. Para recuperar algo parecido com o que tinha no museu, porque não vai ter como, precisa aumentar o investimento em pesquisa para a gente correr atrás do que foi pedido. E eu vou dizer, é um século aí de trabalho ou mais, com muito investimento, para conseguir recuperar alguma coisa parecida. Por que eu digo alguma coisa parecida? Eu sei que você se mostrou muito prestativo de reconstruir as coisas históricas lá. A Lei Áurea, ela foi destruída, o original. A Luzia talvez tenha sido destruída também. Muita coisa pode ser comprada com dinheiro, mas tem muita coisa que não pode ser comprada com dinheiro. Se a Monalisa pegar fogo, você pode fazer uma cópia da Monalisa, mas nunca vai ser a Monalisa de verdade. Não vai ser a Monalisa que o Leonardo da Vinci pintou. Outra coisa, ali tinha a Múmia do Egito de uma época que se podia ir fazer uma expedição do Egito e trazer artefato em Múmia. Hoje não se pode mais ir para o Egito, para o Peru, para outros países e pegar as coisas. Aquilo é uma coleção histórica de 150 anos atrás de quando se podia. Hoje a gente não tem como mais o Brasil fazer uma pesquisa no Egito e trazer coisa. Então acabou, não vai ter mais coisa do Egito, por exemplo. Fora o tipo de Múmia que tinha, que era muito especial. Tinha duas no mundo, segundo a nossa colega arqueóloga que falou. Então como é que você vai recuperar isso? Eu acho muito importante os representantes do país agora prestarem uma justificativa para os estrangeiros. O brasileiro pode não ter muito, infelizmente. É um povo muito legal, um povo muito divertido, faz festas muito legais. Infelizmente não tem muita cultura do museu, mas museu é uma coisa muito legal. Eu acho que os nossos museus são mais visitados pelos estrangeiros do que pelos brasileiros. Então é uma questão de relações internacionais aí justificar que merda aconteceu no Museu Nacional. Então fica aí, obrigado por ter assistido. Até o fim da semana a Aline vai mandar algumas filmagens dos escombros do museu e vai conversar com os nossos colegas de lá, que são pesquisadores de lá. E a gente vai ter o tamanho do estrago na nossa área. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.